Fala meus amigos, beleza? Tranquilo? Marquinhos DF iniciando mais um vídeo aqui no canal para vocês e hoje vamos falar do espaçador. O que é espaçador? É aquele detalhe que você coloca no carro, aquele acessório que deixa o carro mais largo, deixa um carro mais robusto, mais esportivo e vamos fazer isso com o nosso jetão. Mas antes de iniciar esse vídeo aí, inscreve no nosso canal, deixa o likezão, só fortalece e isso aí ajuda a gente a pulverizar também para a galera do automobilismo e galera que curte preparação e fuçar em carro, que é o que a gente mais gosta. Então bora para o vídeo, galera! Esse aqui é o nosso jetão, estamos aqui no nosso, no Lava Jato do nosso amigo. É um Lava Jato especializado, galera, em estética automotiva, faz todo tipo de lavagem, polimento, eletrificação, película, tudo o que você pensar. O ótimo local aí para estar trazendo o seu carro, você quer ir de Brasília. E é isso, galera, estamos aqui e vamos instalar aqui o nosso, né, espaçador. O espaçador, ele alarga a roda, você pode ver que a roda ela é para dentro, né? Então esteticamente não fica tão legal. Agora quando a gente pega e equaliza isso aqui, deixa nivelado, né? Você pode ver aqui, ó, fica um pouquinho para dentro as rodas. E é isso, galera. Logo a gente vai estar desmontando e eu vou mostrar para vocês o antes e o depois, tá? Olha aí. Esse aqui é como ele está agora, original, tá? Vou pegar o espaçador para você ver ali. O espaçador é o espaçador SM, um dos melhores que tem no mercado. É um espaçador que tem 12 milímetros, tá, galera? Esse aqui é o espaçador de 12 milímetros e a gente vai colocar aqui. Aí a gente tem os parafusos, né? O parafuso tem que ser um pouco mais alongado. E eles têm tudo lá para vocês lá, a pronta entrega lá na SM Auto Parts, beleza? Então vai acompanhando aí. Vamos desmontar o biteludo e já já mostro para vocês como vai ficar. Rapaziada, um negócio muito massa aqui desse espaçador que é bom atentar é que ele já vem com um anel centralizador aqui, ó. Se você botar a roda, ela vai ficar. Porque às vezes a gente vê na internet aí espaçador de 10, 12, 15 milímetros, que é bem baratinho e não vem com isso aqui. Isso aqui dá uma diferença monstruosa. E até para centralizar a roda para ela não ficar trepidando aqui e dar trepidação lá no carro, em algumas velocidades. O que é? É bom. Acabamos de colocar aqui, galera, o espaçadorzinho. O carro está no alto ainda, desse lado, ele ainda, né? Não descemos o carro, está desse jeito aqui. Vamos descer agora, desce aí, cabezão. Vamos ver como é que ficou, galera. Nossa, daqui já está dando para ver. Vai sentar, hein? Ó, vai sentar, né? Mas olha o tanto que ficou niveladinho com a lata. Nossa, galera, ficou malabrioso. Olha isso. Vamos ver a frente aqui. Olha isso, galera. Está niveladinho, olha. Nossa, fica bacana demais, gente. Agora vamos ali para o lado, ali. Vamos aqui para o lado. Aqui está original, galera. Olha a diferença. Olha. Aqui. Como é que ficou? Vamos lá na traseira. Beleza. Um barco aqui de outro lado. Olha, galera. Como é que ficou? Então vamos aqui no outro. Passar aqui. Nossa, olha a diferença, gente. Ficou maravilhoso. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Com o carro totalmente finalizado. Voltamos aqui, meus amigos. Com o carro agora finalizado. Acabou de tomar um banhozinho. Aqui no... Fé Brothers. Carro de detalhe. Tem a mãe, a galera aqui. Lava-jato top. A cervejinha gelada. Galera muito bem qualificada. E estamos aqui. Olha aí para você ver, galera. Como é que ficou? O carro... Muito... Mais... Né? Nivelado aqui. Ficou bem harmônico. A questão da roda com a lata aqui. Muito mais esportivo. O carro ficou... Mais agressivo. A questão do visual. Olha a frente aí. A frente. Né? Olha. Os detalhes. Muito bacana. Aqui a outra lateral. Né? Lateral direita do carro. Muito bacana, viu, gente? Eu achei que ficou show de bola. Porque... O carro fica muito mais esportivo. E é isso, meus amigos. Nosso GLI agora está bombado. Né? E agora... Falta só finalizar nosso Stage 3, né? Logo, logo... Vai ter para vocês aí... Passa a passo do Stage 3. Quanto que ele vai chegar... Né? De potência. Logo nós vamos lançar o vídeo aí... Para vocês aí... Acompanhe aí... Se você gostou do conteúdo aí... Deixa o likezão para nós... Não se esquece... Se inscrever no nosso canal... Isso fortalece demais... Tamo junto sempre aí... Até o próximo vídeo... Valeu!